Sonhos de uma noite de verão, uma louca paixão, um amor que não tem fim Por você eu viro uma fera, saio até da atmosfera pra buscar você pra mim, pra mim Eu não disse pra você que era rápido, já estamos de volta, o Conversa Entre Amigos já está de volta E você sabe que toda semana a gente tem um encontro marcado aqui na tela da TV Mundo Ah, pra sintonizar é muito fácil, você pode sintonizar a TV Mundo na sua parabólica digital na banda KU Ou então acessar o www.tvmund.com.br Ah, você gosta de Twitter, quer entrar no Twitter, quer acessar o meu Twitter particular Onde a gente pode bater papo toda semana é arroba Thiago Rocha Esse que está aparecendo aqui no GC, arroba Thiago Rocha, Thiago é com H e Rocha é com CH Aliás, Léo, você é bem alterado no Twitter também, né? Demais, demais Como é que é teu Twitter? Como é que o pessoal pode te achar lá no Twitter? Pra seguir a gente lá é só colocar Léo Rodrigues com Z e você Léo Rodrigues e você Você tem muita perseguidora ou são só seguidores? Tem os dois E essa história de assédio, Léo? Porque você é bonito, seu cara é sarado, é todo teenager As meninas vêm, querem rasgar pedaço, como é que funciona? Ah, dá trabalho, né? Dá um pouquinho de trabalho sim Mas a gente atende com o maior carinho, enfim, a gente precisa do carinho das flores demais Você já passou por alguma situação constrangedora, alguma situação embaraçosa Onde alguém queria levar mais do que deveria? Ah, sempre, né? E apuro com fã? Você já teve apuro com fã? Não, não, não Alguma situação engraçada de bastidor que aconteceu? Você falou, nossa, não acredito que tá acontecendo isso aqui Ah, chorando, tipo, chorando E o que você faz? Você coloca ela no colo, coloca... Ah, dá dica Você quiser, você tá no colo do Léo Então você chora a partir de então Porque essa é a senha pra que ele te receba melhor É, não, a gente chega, vem aqui, minha linda, vem aqui Ah lá, tá vendo? Não, você tá perto de mim aqui? Fica tranquila É, com certeza Eu vi que você, num vídeo seu que tá postado no YouTube Aliás, a gente tá até vendo esse vídeo Você tá sentado assim, tem uma roda na beira da piscina Tem uma roda de... uma galera Enfim, onde foi aquele vídeo? Aquele vídeo foi em Descalvado, minha cidade de Natal Descalvado A gente gravou lá na chaca A gente tava num churrasquinho lá Tava o pessoal todo reunido lá Os amigos Enfim, todo mundo, galera, né? No interior a gente faz o churrasco Convida todo mundo, vizinho Todo mundo Até os inimigos, né? Se passa lá, aparece aí Aparece lá, entra, come uma carne e vai embora Faz tudo certo Não esqueço Não esqueço Do seu beijo e do seu calor Não esqueço Do seu tempo De fazer amor Não esqueço Não esqueço De você Não esqueço Você costuma sempre fazer essas jams Essas reuniões? Sempre, sempre E o pessoal curte? Lá no interior Que a gente mais faz É mesmo? Todo final de semana A gente reúne a galera E toca as modas lá no violão O pessoal interage com a gente tranquilamente E a tua vida mudou muito Se tiver um negócio Se tiver um negócio marcado lá na carderneta Você assume É, e a gente fica muito feliz, né? De estar lá na nossa cidade de Natal O pessoal reconhecer o trabalho O pessoal vem Trata a gente com o maior carinho É, sempre dá uma força pra gente Um apoio Sempre Pô, Léo Vi você lá no YouTube Que música legal Pô, escutei você na rádio Escutei a entrevista de você Em outra rádio Enfim O pessoal acompanha de perto Acompanha direto pela internet E sempre tá em contato com a gente Falando pela MSN, no Twitter Pô, Léo Que legal aí, cara Esse vídeo novo O pessoal acompanha E eu fico muito feliz Com o carinho dos amigos Enfim De todo mundo lá Ô, Léo, você falou de rádio Quando era que você escutou A tua música pela primeira vez na rádio Como é que você reagiu? Você falou Pô, peraí Eu acho que sou eu Que tô tocando na rádio É, foi muito bacana Fiquei muito feliz, né? Você tava em casa? Todo artista Eu tava no escritório Eu tava acompanhando Eu tava escutando a música Online mesmo, né? Aham Essas rádios online Rádios online É Tava escutando Aí Começou a Timocero Fiquei feliz demais Comecei a gritar lá Rô, rô Pra todo mundo lá Que trabalha no escritório Secretária Todo mundo Pô, fiquei muito feliz demais, né? É Todos os artistas, né? Sonho em estar nas rádios É Um programa de televisão Enfim Todos os lugares, né? E por falar em música Você poderia cantar agora uma sua, né? Já que você citou Você tem que mostrar Pros nossos internautas Pros nossos telespectadores Um pouco também do teu trabalho Ok, então vamos lá Vamos lá Vamos lá Ajuda aí, por favor Atmosfera Vamos lá? Sonhos de uma noite de verão Uma louca paixão Um amor que não tem fim Por você eu viro uma fera Saio até da atmosfera Pra buscar você pra mim Pra mim Oh, 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 oh Os olhos azuis da cor do céu, na boca tem o meu que me faz enlouquecer Um sorriso que me alucina, vem com a minha menina que eu preciso de você Sonhos de uma noite de verão, uma louca paixão, um amor que não tem fim Por você eu viro uma fera, saio até da timocera pra buscar você pra mim Sonhos de uma noite de verão, uma louca paixão, um amor que não tem fim Por você eu viro uma fera, saio até da timocera pra buscar você pra mim Pra mim Muito bom, Léo! Léo, a tua voz é uma voz rouca, uma voz que eu acho que deixa as meninas ouriçadas Como é que a gente pode considerar essa voz? Porque eu não manjo nada, eu tenho que ser sincero, não manjo absolutamente nada musicalmente Porque o pessoal fala que sobe, sustenido e desce Como é que a gente considera? Rapaz, é um timbre diferente, né? É uma voz meio rouquinha, passa uma sensação muito gostosa É verdade, parece que você tá jogando um xaveco aqui e o pessoal fica apaixonado As meninas que eu falo direto na internet falam Pô, Léo, que bacana, tua voz é uma voz rouquinha, gostosa, passa uma sensação muito boa Eu falo, pô, que bacana É bem bacana Ô, Léo, antes, o pessoal que tá assistindo a gente, o começo do programa Percebeu que quando a gente foi pro intervalo comercial A gente falou um pouco dessa história do Luan Santana, dessas comparações, enfim Porque antigamente era mais difícil ter um cantor solo Agora já virou corriqueiro Me fala, você é muito comparado com o Luan Santana? Você aceita essa comparação? Como é que você reage com isso? Não, tranquilamente O Luan hoje é o maior sucesso, é um menino que tem um talento aí Que foi revelado E eu acho muito bacana o som dele Só que ele é um público mais teen, né? Esse trabalho que a gente tá lançando agora É um trabalho mais que atinge todas as faixetais de público, né? Entendi Também o teen Enfim, todas as idades, né? Eu tava me recordando aqui, o Eduardo Costa também é um dos cantores Que cantou solo e fez um sucesso, faz um sucesso estrondoso no Brasil, né? Demais, o Eduardo Costa é sucesso total, né? Sucesso total mesmo Ô Léo, me conta agora, parece que você já gravou um trabalho que é exclusivamente pra internet Foi um show que você fez, é isso? A gente gravou na minha cidade, lá, Descalvado, interior de São Paulo Esse trabalho que vai ser especialmente pra internet, né? Ah, então você já tá ligado nessa história, né? Porque antigamente se falava assim, não, é rádio, é televisão Mas a internet tem um papel fundamental É, específico pra internet, né? É um trabalho que a gente vai postar os vídeos lá no YouTube E o pessoal vai poder conferir lá Pô, que bacana Ô Léo, e novidades? O que a gente pode esperar do seu show? Tem alguma coisa nova que você já pode adiantar pra gente? Ou você vai manter segredo e vai deixar as meninas de casa curiosas pra comparecer no seu show? Pô, tem muitas, né? Muitas mesmo A gente vai fazer um show bem diferente mesmo O pessoal vai gostar muito, viu? Tem bastante novidade aí Tem bastante novidade E como é que o pessoal pode acessar teu site? É leorodrigues.com.br Leorodrigues.com.br Isso O Rodrigues é com Z Com Z Lembrando que é com Z, viu gente? Se você for Leorodrigues com S Você vai entrar em site pornô Não, não é nada disso Você vai ser redirecionado pro site certo Não é isso? Isso, e também tem o Twitter, né? Twitter Leorodrigues e você Boa Olha, Leorodrigues, de verdade eu queria agradecer a tua presença no nosso Conversa Entre Amigos Dizer que o nosso programa foi muito bacana E olha, agora a gente vai assistir a sua apresentação no Prêmio Jovem Brasileiro Que aliás você fez a abertura do Prêmio Jovem, não é isso? Isso, isso mesmo Então todo mundo ligado Todos os internautas e todos os telespectadores da TV Mundo Ligado agora Porque a gente vai ver com exclusividade A apresentação do Leorodrigues no Prêmio Jovem Tchau, Léo, obrigado Tchau, tchau, obrigado, Thiago Abraço, tchau, tchau Gente, a gente volta semana que vem Até mais, tchau, tchau Tchau, tchau Por você eu viro uma fera Saio até da atmosfera Pra buscar você pra mim Pra mim Vou buscar você pra mim Alô, gente, eu sou o Netinho E vou estar aqui com o Thiago No Converça Entre Amigos Batendo super papo aqui na TV Mundo Fica ligado aí Valeu Nós dois entro de um só coração Mundo 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 Mundo